So close your eyes, for that's a lovely way to be aware of things Your heart alone was meant to see A fundamental loneliness goes Whenever two can dream a dream together You can't deny, don't try to fight the rising sea Don't fight the moon, the stars above And don't fight me A fundamental loneliness goes Whenever two can dream and dream together When I saw you first The time was half past three When your eyes met mine It was eternity But now we know The wave is on its way to be Just catch the wave Don't be afraid of loving me The fundamental loneliness goes Whenever two can dream and dream together Vou te contar Que os olhos já não podem ver Coisas que só O coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é amar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez Era a cidade Da segunda ao cais A eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver So close your eyes So close your eyes A human being So close your eyes And you can book my eyes To close your eyes As olhos Obrigado.